Futebol não é só para homens, também a mulher pode praticar o futebol. A família de princípio falava, não, você não vai conseguir. É uma paixão, eu amo jogar futebol. Minha meta é chegar distante, quero jogar na Inglaterra. Eu amo a minha profissão. Precisamos só de apoio, o futebol feminino em geral mesmo. Vamos saber do dia a dia de quem pratica o futebol feminino.